Cê tá doido, gurizada. O carro tá aí todo desmontado à frente. Deu trabalho pros meninos tirarem o radiador. Cê tá doido. No fim daquele dia eu arrumei a mangueira que tava vazando. Ó, perdi a chave do cara. Arrumei a mangueira que tava vazando. Passei o trabalhão todo pra trocar a mangueira de lugar. Certinho. E daí... Vazou o radiador. Tipo, o radiador já tava vazando um pouquinho. Já tava com vazamentinho no radiador. Aí eu queria arrumar só em casa. Que já tem umas coisinhas pra fazer lá. Aí eu queria arrumar em casa, mas... Não deu boa, né? Então, tinha que arrumar aqui em Brasília mesmo. Aí eu falei que vou... Viadinho lá do... Do Spingarden. Aí eu me passava o nome do lugar que eu ia buscar. Tô. 2,28. Cê tá doido. Ó o para-chato da frente ali. Um pouquinho pega mesmo. Cê tá doido. E aí temos aí pros caracomor. Uma vez que carregamos quarta-feira. Ai, ai, ai. Hoje que eu queria dormir até mais tarde. O troço esquentou de uma maneira aqui, ó. Cê não derreteu, cara. Cês vão usar no jade, ó. Tem já o chocolate aqui. Não derreteu, cara. Que louco. Meu chocolate. Ó. Eu metei marchar com o radiador aqui. E ir lá buscar minha carreta. Com certeza hoje fica pronta as caixas. É tudo certo, né? E é só carregar. Carregar pra ir pra casa. Uns B.O. pra resolver lá. Cê tá doido. Ele dá um de marcha, né? É o escurinho. Cê tá doido, minha rapaziada. Aí, ó. Vamos colocar o radiador intercooler. Pessoal, vai radiador intercooler. Mais o radiador sempre do ar-condicionado. É muita coisa num lugar só. Cê tá doido. Ai, ai, ai. Eu achei que nem ia dar conta de montar hoje. Mas deu boa. Porque ali o radiador ali tava vazando só nas canaletas nos cantos. Onde fecha o radiador ali. Da parte de plástico assim que vai as mangueiras pra circular água. Tá vazando ali, né? Era só um reaperto. Eu imaginei que fosse isso. Porque dava de ver que ela escorria água pela lateral. Não era do meio do radiador. Então era só as canaletas frouxas mesmo. Agora é só montar ali. Meter água. Esgotar o radiador pra tirar o ar e tudo certo. Aí vai ficar frio aí pra os guris acelerar. Cê tá doido. Agora os guris tem que correr atrás de uma carga. Porque o William lá não, 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 acho que vai carregar só final de semana. Ai, cê tá doido. Só por Deus. Só por Deus. Aí, se Deus quiser, vai dar pra lá. Achar uma carrada e se jogar pro sul. Tem que mandar mensagem pro Caio. O Caio tem bastante contato aqui. Vai carregar e vazado aqui. Cê tá doido. É, minha rapaziada. É complicado. Mas olha. Esse é o Brasil que nós vivemos. A pessoa. A pessoa acelerar a gente. Desde a hora que a gente encostou pra carregar. Tipo, encostei pra carregar. Até a hora de sair a pessoa acelerando. Perguntando se tava carregado. Como que tava carregando. Se tava carregando. Pedindo pra mandar foto direto. De uma em uma hora mandando mensagem. Ligando, abusando, acelerando a gente. Pra ver se tá carregado pra sair. E depois a hora que sair. A pessoa. Desde as 5 horas da manhã. Mandando mensagem. Mandando mensagem. Acelerando, acelerando, acelerando. E aí como eu tava com o caminhão esquentando. Que vocês viram. Eu tava com o caminhão esquentando. Que eu arrumei o radiador. Teve uma hora lá que esquentou. Que eu tive que parar. O caminhão tava esquentando. E não tava carregando as baterias. Eu tive que parar. Pra botar água. Pro caminhão esfriar. Chegando aqui. A 160 km daqui de Ceilândia. Lá em Formosa. Chegando em Formosa. Aí tive que parar. Pra botar água. Tive que desligar o caminhão. Daí o caminhão não pegou. Perdi uma hora. Avisei o cara. Que tinha acontecido isso. O cara só faltou infartar. E aí tem que chegar até 10 horas da noite. Que a fruta tá vendida. E não sei o que. E se não chegar vai dar ruim pra mim. Daí o cara fica naquele psicológico assim. Olha. Acelerado. Daí pra chegar aqui. Chegamos aqui eu e o Espingarda. Chegamos aqui. Na quarta-feira. Era meia-noite. Não era meia-noite. Não tinha ninguém aqui ainda esperando. Estacionei. De quarta-feira. Até hoje. Segunda-feira. Ficou quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Cinco dias. Amanhã vai fazer seis dias. Eu tô aqui. Pra liberar mil e duzentas caixas. E a pessoa não dá nem satisfação. E teve a coragem de quinta-feira de noite pedir um Pix pra mim. De cem pila. Pra mandar pro motorista. Que diz ele que o limite dele de Pix tinha dado já. Eu tinha excedido o limite. E o bobo aqui foi fazer ainda o Pix de cem pila pra ele. Só por Deus, né, cara. É o tal do Arnaldo aí do Ceilândia. Patinha aí da caixaria. Eu carreguei em livramento pra Brasília. Pro Arnaldo. Não venham. Não venham porque o cara é enrolado. Eu só quero ver pra receber esse frete. Porque eu vou carregar amanhã cedo. Eu vou esperar ele chegar amanhã. Três horas da manhã. Quatro horas. Pra amarrar com essas mil caixas que tá aí em cima. Vai ficar duzentas caixas minhas pra trás. Pra amarrar com isso aí. Pra me vazar fora. Pra carregar pra ir embora. Porque, olha, cinco dias parado aqui e tu é louco. Isso aí é uma sacanagem com qualquer um. Então, ó. Arnaldo, não venham. 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 Obrigado.